Olá, futuros condutores e condutoras, tudo bem com vocês? Viviane aqui da Autoscola Paizinho. E hoje eu vim trazer ele, claro, né? Não podia deixar de trazer o gordinho da pista, né, gente? Tô ficando vermelho já, hein, pessoal? Hoje eu estou aqui com o nosso instrutor, mais querido da pista de moto. Wagner Haddad aqui com a gente. Tudo bom? E eu vou bombardear ele um pouquinho aqui com as perguntinhas de vocês. Ele já tá até aqui com colete, ó. Ele veio do exame prático, né, Haddad? Você veio do exame prático hoje. Então, Haddad, a gente veio responder aqui vocês, que vocês deixaram no comentário do YouTube, tá? E eu vim trazer a perguntinha pra ele. Haddad, eu posso usar um capacete com a viseira fumê, mas não espelhado? Tanto nas aulas quanto na prova? Nas aulas da Paizinho é permitido. Essa é uma questão muito complicada, porque você tá lidando com pessoas. Tem examinador, quando o capacete vem da loja fumê, tem examinador que libera. Mas você vai ter que provar que ele veio da loja, que ele é original. Então, o que eu aconselho? No dia da prova, não ir com esse capacete espelhado. Entendeu? Porque se for original da loja, beleza. Mas vocês vão ter que provar. Então, o que eu aconselho a não ir com esse tipo de capacete. Vai com o capacete, viseira comum mesmo, aquela viseirinha. Escurinha, normal. Não, não, escurinha não. Viseira... Transparente. Transparente. Nossa! Aqui é assim mesmo, gente. Viu como é que é aqui? O Haddad tá vermelho. Nossa! Só porque eu falei que ia fazer umas perguntinhas, gente. Que isso! Haddad, fala mais um pouquinho sobre a pista de moto também. Como é que tá sendo lá o pessoal? Você vê uma habilidade maior do pessoal na hora de rodar o exame prático? Eu vejo sim. Porque lá você roda muito. Roda bastante. Treina muita saída. Treina muita curva. A prancha você pode passar à vontade. Então, por esse motivo, a habilidade do aluno na hora da prova, ela é maior. E quanto mais habilidade você tiver, o nervoso, você não vai ter tanto. Então, na hora, você vai conseguir. Tá certo? Beleza. Vamos lá. É... Calma aí. Tem uma perguntinha aqui. Nossa, caramba. Vê... Agora faz. É... Vamos lá. Vamos lá. É... É... Vamos lá. Haddad, é... Qual é o tipo de sapato correto pra tá realizando o exame prático? É sapato fechado. O melhor sapato que tem é fechado que não esteja salto nada. Saltinho. Sapatos fechados. O que eu invito, na verdade, que é uma palavra específica, é o tênis. A melhor coisa é o tênis. Ou aquelas bolas específicas de motoqueiro mesmo. Mas eu acredito que o melhor, acredito não, é o tênis ou o sapato específico de motoqueiro. É... E pro exame prático? Se tiver chovendo? O pessoal pergunta bastante. Se tiver chovendo... Tá chovendo... Gente, é igual o brinco pros alunos. Se tiver chovendo carivete, granizo, água, o que tiver chovendo, tem exame prático? Tem... Hoje, tava garoando e teve exame prático normal. Certo. Com capa ou sem capa, vai ter que fazer exame. O que pode acontecer, se tiver uma chuva torrencial muito forte, eles vão parar o exame. Esperar a chuva passar um pouco, diminuir e vão continuar o exame. Mas vai ter que rodar do mesmo jeito. Com chuva. Isso mesmo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, das dicas que a gente deixou aqui. Foi mais um... Um bate-papo. Um bate-papo, né? Mais pra vocês poderem curtir aí, né? Porque vocês sempre pedem pra trazer o Haddad, a Viviane, misturar, nós juntas aqui. Os horários não batem. Hoje bateu. Hoje bateu. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais alguma dúvida, comenta que eu volto aqui pra trazer o Gordinho de novo. Tenho pergunta bônus. Vi! E pergunta dos bastidores. Você prefere dar aula ou gravar vídeo? Então, eu gosto de dar aula. E de gravar vídeo. Mas também gosto de gravar vídeo. Essa é uma pergunta que eu vou ficar entre a cruz e a espada. Aê! Se eu não gostasse de gravar vídeo, eu não estaria aqui. E se eu não gostasse de dar aula de moto, de carro, do que for, eu já teria procurado. Porque, indiferente da profissão que você tem, isso eu aprendi com a vida, 53 anos desse ano, você tem que fazer o que você gosta. Não adianta você querer ser um médico se você não consegue ser. Você tem que postar. E eu gosto da aula. E agora me ensinaram aqui a gostar de fazer vídeo. Você acredita? Eu não sei mais o que eu faço. Até dancinha, né? Eu acho que bem pujado. Até dancinha. E eu não danço. Eu não danço. Eu não saio de casa pra dançar, nada disso. Eu danço fazendo vídeo. Eu não sei por quê. Aê! Tá? Tá vendo aí, pessoal? Só vocês pra fazer isso daí. Então, um beijão. Tchau! Tchau!